Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal CM Nascimento. Atendendo aos pedidos de vocês, trouxemos hoje uma super pesquisa de preços dos melhores modelos de fogões com descontos imperdíveis das Casas Bahia. Se você está em busca de qualidade, praticidade e claro, aquele preço que cabe no seu bolso, fica com a gente até o final desse vídeo. Vamos mostrar os achados que vão desde opções compactadas para quem tem pouco espaço até fogões mais completos, com funções que atendem diferentes tipos de cozinha. Dá um play aí, assista o vídeo até o final que você vai gostar, eu tenho certeza. Aproveite as dicas e economize na hora de renovar o seu fogão. O fogão 5 Bocas da Daco com mesa de vidro e tripla chama está por R$ 1.819 ou em 12 vezes de R$ 151,58. O fogão Brastemp 4 Bocas de inox com duas prateleiras com alturas ajustáveis, que estava por R$ 1.529, agora está por R$ 1.437,26 ou R$ 1.529 em 12 vezes de R$ 127,42. Tem o fogão da Consul de 5 Bocas com mesa de inox e acendimento automático, ele está por R$ 1.606,46 ou R$ 1.709 em 8 vezes de R$ 213,62. Também achei o fogão de 6 Bocas da Itatiaia com acendimento automático, ele está por apenas R$ 1.289,90 ou em 6 de R$ 214,98. Também nas Casas Bahia achei o fogão da Eletrolux de 5 Bocas com mesa de vidro, esse estava por R$ 2.479,90, agora está por R$ 2.139,00 ou R$ 2.251,58 em 10 vezes de R$ 225,16. Se você está gostando já vai deixando o seu like, o seu like é muito importante para nos motivar a continuar em busca das melhores ofertas das melhores lojas. Achei também esse fogão de 4 Bocas com mesa de inox da marca Atlas por R$ 719,00 ou em 6 de R$ 119,83. Também tem o Esmaltec de 6 Bocas com vidro temperado, acendimento manual, ele está por R$ 1.099,00 ou em 6 de R$ 183,17. Pessoal, também achei esse de 4 Bocas da Itatiaia com timing digital e acendimento automático, ele está por R$ 1.249,00 ou R$ 1.314,74 em 6 vezes de R$ 219,12. Tem esse outro da Esmaltec de 4 Bocas com mesa de inox e acendimento automático de R$ 859,90 por R$ 739,10. Ou R$ 778,00 dividido em 6 de R$ 129,67. Dando continuidade nos achados de fogão, atendendo a pedido que recebemos aqui no canal, encontramos esse de 6 Bocas da marca Consul com mesa de inox e acendimento automático. Ele está por R$ 2.132,86,00 ou em 10 de R$ 226,90. Lembrando que se o produto que você está pesquisando, você não encontrar nesse vídeo, dê uma conferida nos outros vídeos aqui do canal. Tem vídeos novos todos os dias. Fogão Itatiaia, esse é de 5 Bocas com mesa de vidro, está por R$ 959,00. O R$ 1.065,56 dividido em 6 de R$ 177,59. Esse outro é de 4 Bocas, Monaco Top Class da marca Atlas, ele está por apenas R$ 768,90. Ou em 6 de R$ 128,15. Achei também o fogão da Electrolux, 4 Bocas, esse com mesa de inox, acendimento automático, ele está por R$ 1.423,10. Ou R$ 1.498,00 dividido em 7 de R$ 214,00 sem juros. Meu nome é Cristiano, para aqueles que ainda não me conhecem, e aqui no canal a gente faz a pesquisa de preço nas melhores lojas e trazemos em formato de vídeo para a gente junto estar conferindo. O fogão Atlas 5 Bocas, Monaco Top Class com sedimento automático, que estava por R$ 1.165,56. Agora está por R$ 1.049,00. Ou em 6 de R$ 194,26. Pessoal, também tem esse da Smalltech de 5 Bocas com mesa de inox. Ele está por R$ 1.159,90. Ou em 6 de R$ 193,32. Todos esses preços eu encontrei nas Casas Bahia. Olha, o fogão de 4 Bocas da Miller está por R$ 614,70. Ou em 6 de R$ 113,83. Tem esse outro das 5 Bocas. Mesa de inox por R$ 949,00. Ou em 6 de R$ 158,17. Pessoal, se você chegou até aqui, vamos colocar a palavra-chave aí nos comentários para que eu possa saber que você está assistindo um vídeo completo. E a palavra-chave é Eu Tenho Fé. Está certo? É só digitar aí embaixo Eu Tenho Fé e eu vou saber que você acompanhou o vídeo completo. Pessoal, achei também esse fogão da Smalltech de 4 Bocas com mesa de inox e acendimento manual. Ele está por apenas R$ 569,00. Ou R$ 599,00 dividido em 6 de R$ 99,83. Tá bom? Achei esse outro da Smalltech 4 Bocas por apenas R$ 799,00. Ou em 12 de R$ 66,58. Mais um de 5 Bocas. Esse é da marca Itatiaia. Ele está por R$ 949,00. Ou em 6 de R$ 166,50. Fogão 4 Bocas da marca Consul com mesa de vidro e acendimento automático de R$ 2.067,80. Por apenas R$ 1.578,00. Ou R$ 1.696,00 dividido em 8 de R$ 212,10. Mais um de 5 Bocas. Esse é da Itatiaia e mesa de vidro por R$ 1.479,00. Ou em 7 de R$ 211,29,00. Você já comprou nas Casas Bahia? Recomenda? Deixa aí nos comentários. Compartilha com a gente a sua experiência com essa loja. Fogão 4 Bocas, mesa de inox, atlas, por R$ 719,00 ou em 6 de R$ 119,83. Esse é da marca Brastemp, 6 Bocas por R$ 1.897,86. Ou 10 vezes de R$ 2,90. Fogão 5 Bocas, cor preto, com mesa de inox, da marca Daco, por R$ 1.799,00 ou em 9 vezes de R$ 1.99,89. Deixa também nos comentários, quando você terminar de assistir esse vídeo, qual produto você quer ver no próximo vídeo, que eu vou estar fazendo a pesquisa de preço e trazendo aqui no canal, para a gente junto estar conferindo. Fogão Brastemp, 5 Bocas, com mesa de inox, botões removíveis e exclusivos, por R$ 1.982,46,00 ou em 10 de R$ 210,90. Achei também o fogão da Electrolux, 5 Bocas, com mesa de inox. Esse daqui estava por R$ 2.241,35,00. Agora está por R$ 1.850,60,00 ou R$ 1.948,00, dividido em 9 de R$ 216,44,00. Fogão Consul, 4 Bocas, com mesa de inox, acendimento automático, design frente única. Ele estava por R$ 1.574,90, agora está por R$ 1.239,00 ou R$ 1.304,00, dividido em 6 de R$ 217,37,00. Fogão Electrolux, 5 Bocas, com mesa de vidro, de R$ 2.479,90,00, por R$ 2.139,00, ou em 10 de R$ 225,18,00. Mais um fogão de 6 Bocas, 6 Cedais Maltec, por R$ 1.099,00, ou em 6 de R$ 183,17,00. Fogão Atlas, 5 Bocas, Preto, Atenas Glass, com acendimento automático, por R$ 1.139,00, ou em 12 de R$ 94,92,00. E para finalizar, pessoal, achei um fogão de 6 Bocas, Fenix. Ele é de inox, está por R$ 1.314,18, ou em 6 de R$ 223,50,00. E aí, pessoal, gostaram das nossas dicas? Esperamos que essa pesquisa de preço tenha ajudado vocês a encontrar o fogão ideal, com qualidade e um valor que cabe no orçamento. Não esqueça de conferir os links na descrição para aproveitar os descontos enquanto duram. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas pesquisas de preços e achados, atendendo a pedido que vocês deixam aí, tá bom? Então aproveita, comente aqui embaixo qual modelo vocês gostariam de ver nos próximos vídeos, os produtos, tá bom? Que eu vou fazer a pesquisa de preço e trazer aqui no canal para a gente junto estar conferindo. Então eu vou ficando por aqui, fiquem todos com Deus e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho